Ai, eu sou a mão! Aquele é o Mapress! Mapress! Estamos no Minecraft e eu tenho algo pra te perguntar! O que é aquilo ali? Era isso que eu ia perguntar. Você tem medo de cabeção? Tenho não, minha filha. A sua é a maior cabeça que tem aqui nesse Minecraft. O maior que aquela ali, ó. Já tô acostumada com a cabeça não. Olha o tamanho dela, menino. Parece um globo. Nós vamos passar por um labirinto terrível, fugindo das piores cabeças que existem no Minecraft. Ai, a gente é capaz. A gente é capaz. Entraremos no labirinto! Ih, tá fechando. Ai, eu sei como abre um labirinto. Sim, salabim! Pronto. Vixe, meu Deus. Você vai libertar sua cabeça. Ai, meu Deus. A cabeça invadiu! A cabeça invadiu! Ok, corre pra dentro do labirinto! Corre comigo, corre comigo, Mapress. Foge da cabeça. Não pra cá, não! Vou morrer! Bom, tá tudo bem, Mapress. Eu estou viva dentro do labirinto. E é tudo que importa. Não tem nada no baú! Morri. Olha, Mapress. Eu exponi do lado de uma árvore. Aqui parece seguro. Ih, o cara é desgraçado! Vou pra onde você me trouxe! Ok, agora eu estou no lugar seguro do labirinto. Temos que achar a saída deste labirinto, Mapress. Vamos, vamos. Só assim poderemos encontrar paz entre cabeças. Me siga. Eu sei o caminho para um lugar sem saída. Buscaria, por que que eu sigo? Ok, então eu vou seguir você. Vai! Corre, vem pra cá, me segue! A gente não veio daí? Relaxa, mas é porque a gente pegou a esquina errada. A esquina errada, tá. Então, uau, é a esquina das cabeças! Eu me confundi, eu me confundi. Todas essas são as esquinas erradas. Por aguia, por aguia. Errado também. Meu Deus! Conseguia, vai, já. É só beco sem saída! Beco sem saída em todo canto! Um labirinto gigante deste tamanho deve... Ah, um tapete de creme! Vai, vai, vai! O que é isso? É só um tapete? Aí, vamos morrer! Não, não, não. Vamos morrer! Droga. Olha a árvore, a árvore é bom, a árvore é bom. Eu tô na árvore? Nesses baús não tem nada, tá tudo trancado! Nenhum itemzinho pra ajudar a nós. Diamante, Mara! Você achou diamante? Isso é bom, isso deve ser um bom sinal. Era pra gente ter uma picarica no baú. Não, não tem. Ah, vamos morrer! Calma, calma, estamos seguindo. Desgraça. Continue a correr, continue a correr. Não tem nada no baú. Baú, baú, baú. Ai, Mara, lugar de paz. Meu Deus! Ok, aqui parece ser tranquilo, né? Aqui parece ser um lugar de paz tranquilo que não tem cabeça! Calma, talvez aqui dê pra gente desviar as cabeças aqui embaixo, por favor! Eu desviei, não, 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 não! Eu desviei também, eu desviei também! Vem! Vem! Vem, você não consigo sair. Ai, obrigada, corre, 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 corre daí! Ok, mais uma grama! Eu sei o que fazer! Destrói! Pisa! Ok, corre, 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 pisa e corre! É, aqui ia sem saída, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu tô indo pro caminho sem saída. Eu sabia! E ainda... Ai, meu herói! Me salvou mesmo? Mais ou menos. Ai! A cabeça atrás da gente! Voltamos para a cidade, casal. É só correr, é só correr da cabeçona. Eu não sei o que é o fim do labirinto. Como é que a gente vai saber o que é o fim desse negócio? Eu acho que vai ter uma luz iluminando. Eu? A maior luz daqui sou eu. Uma árvore afundada, meu Deus! Quanta cabeça atrás de tu! Morremos! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não é ele! Ele primeiro! Cachorra! Sem cabeças por aqui, eu sinto que o perímetro está limpo. Vamos dar uma nadada na piscina! Tipo... Aqui é o paraíso. Aqui é o paraíso sem cabeça. Ixi, meu Deus. É melhor a gente meter o pé. Eu sinto que tem as cabeças observando a gente. Não é tempo para nadar na piscininha, mas... Ixi, Maria, como é que a gente vai sair daqui? Pra lá não dá, pra cá não dá. Todo canto tá fechado, a única saída é a cabeça! Tá bem. Mas é a saída da cabeça. Ah, mas eu tô nunca arriscada. Ok, vambora. Eu vou te seguir. Eu confio em você. Confio em mim, confio em mim. A cabeça não tem a gente. Confio, confio. Nenhum desses baús é possível. Ainda bem que eu corri, ainda bem que eu corri. Eu meti o pé daí. Meti, meti. E eu vou continuar correndo. Ai! Eu acho que aqui é sem saída, não vai. Ai, você acha? Eu sinto que a gente passou por esse corredor. Será que a gente tem que achar um baú que dê pra gente abrir? Porque nenhum a gente consegue abrir. Verdade. Mara, eu sinto que eu cheio por esse corredor umas 15 vezes. E a gente sempre dá no meio sem saída. Que ódio! Escolha o lado. Direita ou esquerda. Aqui é sem saída? Aqui é sem saída? Só pode parar. É verdade. E ódio! Ai! Ai, meu Deus. Aqui. Aqui é a salvação. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Não. Não. Merda. Mas isso dá medo, hein? Isso aí me dá gatilhos. Então vamos continuar correndo. Eu tô escutando lava. Você tá escutando... Tem uma seta aqui! Acerta. A luz no meu caminho. Oxe, eu vou pro lado da... Ah! É aqui! É aí? É aqui! Mas, please! Ai, escapamos. Saímos da cabeça! Escapamos do labirinto. Saímos da cabeça. Mas eu sinto que aqui não é o final de tudo! Onde é de fogo, para! Ai, meu Deus. Você tá pegando fogo, menino. Socorre! Vamos pular para o Olhem. Ai, meu Deus. É um parkour na lava. Sem cabeça. É com blazes, mas sem cabeça. Sem cabeça, viu? A minha me segura também. Se é sem cabeça, eu tô feliz. Dá licença, hein? Blaze, eu sou profissional em desviar. Ai! De soco de uma blaze? Eu acho que não. É só seguir o caminho. É só seguir o caminho de lava. Pra panela, gente. Pare com isso, pare com isso. Precisamos chegar do outro lado. O outro lado é pra lá! Ai! Eu tô viva. Eu consegui. Pare de me bater, desgrava. Ai, é que eu consegui. Será que o outro lado é pra cá? Não, é pra lá. A gente precisa ir pro lado de lá. Ui, ui, ui. Bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo. Blaze, Blaze. Tá licença! Cara, não é pra cá! Pra onde que a gente vai? Tá voltando. Vindo pra cá, volta, volta. Eu acho que é voltando. Eu sinto que é voltando. Acho que é voltando pra lá. Ou pro outro lado. É verdade, tem que fazer a curva. Que lugar perigoso! Tô ficando com fome. Tu não achou nem o bifinho no caminho? Não. Ai, meu Deus. Socorre. Eu sinto que os mimos vêm depois de todo esse sofrimento. Tomara, porque a gente merece. E elas não vêm ali. Achei! Achei! Conseguimos! Vamos escapar dos Blaze! Ia-hu! Escapamos do Blaze. Eu não sei o que que é isso, mas a gente escapou do Blaze. É um bom... Ai, meu Deus, anjos. Vamos para o céu. Ai, afundei. Eu não vou, não. Eu vou pro inferno. Eu tô no céu. Eu tô da azul. Eu sou meio dramática. Meu Deus, a gente dá super pulos, hein? Ai, eu vou pular na cabeça desse Blaze. Não, eu não pulei! Você não tem um pé como o meu. Eu não nasci para ser um anjo. Calma, eu vou pular com você. Ai, o Blaze me acertou. Eu não sou tão profissional de viajar de Blaze. Ai, meu Deus, estão expulsando a gente do céu. Dizem que a gente é aqui no nosso lugar. Eu acho que é para a esquerda. Não vou conseguir pular na direita. Não, não, não! Eu falei, eu falei! Boa, boa, Mara. Estamos pulando só titante. Tá, mas será que eu... Ai, bola de fogo. Calma. E se afundei... Aparei, aparei! Aparei! Tá, será que dá para a gente pular direto para lá? Ou a gente tem que pular aquela bola dali? Aquela nuvem. Aquela nuvem é a salvação, Mara. Vamos para ela! Corre, corre, corre. Ih, my Blaze. Eu acho que a gente vai entrar em outro labirinto sinistro. Meu Deus, que da hora! Ai, não, Mara. A gente vai entrar em outro labirinto. Cabeça de novo. As cabeças estão de volta. Elas de novo não. Elas estão de volta! Entra correndo! Não tem nada aqui. Me caguei. Me caguei toda. Mas eu estou no labirinto. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Corre! Se você der TP, corra como se não houvesse amanhã. Eu estou aqui tranquilo na área que eu renasci bem feliz. É um lugar sinistro. É um lugar que dá medo. É um lugar escuro. E tem uma cabeça correndo atrás de mim. E tem quadro de terror aqui. Aqui também. Não seja sem saída. Não seja sem saída. Por favor, não seja sem saída. Não, é sem saída. Tem um bloco estranho aqui. Eu achei saída! O quê? Eu ganhei! Eu estou me lascando aqui dentro. Mas eu ganhei. Sai! Sai! Eu ganhei! Sai! Morri. Eu ganhei, mas eu fiquei... Foi um... Eu ganhei, mas eu fiquei dentro do labirinto. A vitória nem sempre é boa. Essa hashtag salve. A vitória nem sempre é boa. Eu estou literalmente derretro do labirinto ainda. Cheio de cabeça. Mas eu ganhei. No meu coração eu ganhei. Está saindo fogo de artifício de mim. Então eu ganhei! Eu não aguento mais cabeças, uma plástica. Não dá. Como é que eu cheguei tão rápido no final do labirinto? Eu não faço ideia, porque eu estou rondando até agora procurando. Sai, fogos! Para de sair de mim! Ai, um gatinho, Mara, no labirinto. Tem um gatinho perdido aí? É aqui. Estou nele. Meu Deus! Olha, não para de sair fogo de mim, viu? A vitória também é dolorosa. É eterna e dolorosa. Ela é eterna e dolorosa. Olha as cabeças dentro do labirinto. Eu vou para você, peraí. Ok, eu estou aqui perdido com o meu gatinho rosa ali, ó. Meu Deus! O gatinho rosa gigante! Tirei o som dos fogos, senão eu vou ficar maluca. A cabeça me matou no criativo! A cabeça me matou no criativo. Essa cabeça é surpreendente. Surpreendentemente assustadora. Mas nós fugimos da cabeçona. E fugimos do labirinto com a cabeçona. Se vocês tiverem gostado do vídeo, o seu like pode ser dado aqui embaixo. E tem que dar com a cabeça. E tem que dar... Não, aí é sacanagem. Dê com a mão. Muito obrigada a todos vocês que viram esse vídeo até o final. O canal do Maplia está aqui na descrição. Um beijo a todos vocês. Cuidado com a cabeça. As elas são perigosas e traiçoeiras. Nos vemos no próximo beijo. No beijo... Vídeo? Beijo de beijo para todos vocês. Tchauzão! E aí E aí